De cabina ao cunene, do mar ao leste, do mar ao leste, para sermos alguém na vida, tudo só depende de nós E para todas as minhas tropas da batalha, eu só vos peço coragem, coragem meus manos, porque tudo depende de nós Esse é um trabalho de musulmano em pessoa e o conselheiro do cunduro, tudo depende de nós Só depende de nós, só depende de nós tudo, só depende de nós Para termos uma Angola unida, só depende de nós Para termos um bom governante, só depende de nós Só depende de nós tudo, só depende de nós Para termos uma boa saúde, só depende de nós Para termos boa educação, só depende de nós Para acabar com a corrupção, só depende de nós Só depende de nós tudo, só depende de nós Tudo aqui só depende de nós Se eu não meter o pé na estrada, com certeza que não vou comer Não posso ficar parado e sentado, eu posso morrer de fome Não tenho que lutar pra matar a fome, senão a fome vai me matar A estrada da vida é longa, mas estamos sempre a caminhar Saco vazio não fica de pé Saco de arroz subiu, mas sinto saudade do Cota, mas é Conforme estão nos fazer, tá tipo estão nos fazer cabrité Muito preconceitos e tolerância e com muita vandalização Todos os dias eu rezo aqui nas ambas, pra ele cuidar de mim Sai, sai, sai Santanás e hoje não vai me dominar E se nós não ficarmos atentos, vão continuar nos dominar Às vezes tomamos decisões erradas e deixamos a vida nos levar Não sou camarão que dorme, como é que a onda vai me levar? Dizem que a polícia é dono da lei Um rala pra todos sinceros e pra aquele meu tropa da lei Lei, quando é lei? A lei é pra pobre desgraçado Entendendo bem? Moçulho humano foi embora O dono de todas as pessoas Só depende de nós Só depende de nós, só depende de nós tudo Só depende de nós Para acabarmos com a delinquência Só depende de nós Para termos uma cidadania Só depende de nós Só depende de nós tudo Só depende de nós Para termos uma angola limpa Só depende de nós Só depende de nós Só depende de nós Para uma boa sociedade Diga não a criminalidade Seja um cidadão exemplar Na vida tem outros e baixos Hoje não tem amanhã Tudo só depende de nós Só depende de nós Nada cai do céu se não for a chuva E ninguém fala por nós Se nós não fazermos por nós mesmos Acredita na vida E vai sempre a luta Moimano Porque tudo depende de nós Decapina o cunado Decapina o cunado